Então, galera, vamos para mais uma aula de língua portuguesa para os terceiros anos, né? Terceiro ano A, B e C. E para a aula de hoje, nós vamos utilizar ainda a apostila 3, tá bom? Nós vamos fazer as páginas 62, 63 e 64. Nós vamos produzir, né, um texto. Só que essas atividades, elas são as atividades, assim, pessoais, tá? Cada um produz o seu texto, ok? Tia Michelle trouxe aqui para vocês algumas sugestões e orientações de como produzir um texto, né? No caso aqui, a apostila vem trazendo para que a gente possa produzir um artigo, né? Um artigo científico, que é o que a gente está trabalhando. Textos de divulgação científica, certo? E aí, eu trouxe algumas sugestões. Ah, tia, a minha resposta não está igual a sua. Certo, tá bom? Existem perguntas aqui que são pessoais. Sua opinião, tá bom? Como, por exemplo, lá na curiosidade. Para você escrever uma curiosidade. Eu coloquei aqui uma sugestão de curiosidade. Mas vocês podem ter colocado outro tipo de curiosidade, tá? Então, continua o correto. Porém, é a curiosidade que vocês acharam mais interessante. Então, por isso, que essas atividades aqui, elas são atividades pessoais. Tá joia? É uma produção de texto pessoal. Então, o que a Tia Michelle vai fazer aqui é orientar vocês como produzir um texto, tá? Mas antes de produzir o texto, a atividade vem solicitando, né? Que a gente faça a leitura novamente daquele texto, né? Fofos, preguiçosos e comilões. Que está na página 51, tá bom? Então, primeiro, nós vamos fazer a leitura desse texto. Porque nós trabalhamos esse texto já há umas quatro aulas atrás. Então, a gente não lembra, né? Então, é preciso a gente fazer novamente a leitura. E quem quiser participar desta leitura, fica com a mãozinha levantada. Que a Tia Michelle vai chamando um a um para fazer a leitura dos parágrafos, tá bom? De acordo com os parágrafos, tá? Eu vou pedir para que a Fabiana Velten comece a fazer a leitura deste texto, né? Que é um texto de divulgação científica a partir do título. Vamos começar, Fabiana. Fofos, preguiçosos e comilões. Sua preguiça engana, apesar de lembrar ursos de ferúcia, os qualas são parentes dos cangurus, os gambás e outros animais, conhecidos como marsupiais. Encontrados na Austrália, esses manífios passam o dia inteiro deitados em árvores, comendo folhas e dormindo. Que é vida boa, não é? Isso aí, Fabiana. Obrigada. Então, nós não vamos fazer os comentários de cada parágrafo, porque nós já fizemos isso nas aulas anteriores, né? Hoje nós vamos só relembrar esse texto para poder começar a fazer a nossa pesquisa, tá bom? Continuando aqui, Maria Júlia, pode continuar aí no segundo parágrafo. Atualmente, existe apenas uma espécie de coalas, chamada pelos cientistas de... Tia, como é que fala esse nome? O nome científico, né? Escondidos entre florestas de eucalipto. Uma árvore típica da Austrália, os bichos passam boa parte do seu dia e se alimentam e se alimentando, são especialistas em comer folhas de eucalipto e se alimentando principalmente de 20 espécies dessas plantas espalhadas pela região onde conta a biológica Maria Clara Nascimento Costa da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito bem. Obrigada, Maria Júlia. Ótimo. Então, nessa primeira parte aqui, nós já sabemos aonde os coalas vivem, né? Nós já sabemos o que é que eles se alimentam, já sabemos o seu nome científico, né? Isso tudo já vem trazendo essas informações no começo do texto, né? Já sabemos que eles são animais assim, dorminhocos, dormem muito, né? E aí, aqui eu só queria só frisar aqui pra vocês essas aspas aqui, tá vendo? Tem aspas aqui e aqui embaixo tem outras aspas fechando. O que é isso, Tia Michelle? É a fala, tá? Quando uma pessoa vai falar no texto, no caso aqui a bióloga e a Clara Nascimento, ela está falando, né? Então, quando uma pessoa fala, a gente coloca aspas no início da fala dela e depois no final da fala dela, tá bom? Por isso que nós temos aqui essas aspas. Então, nós vamos agora para o próximo parágrafo, tá bom? E seguindo aqui a ordem das mãozinhas, quem quer fazer a leitura, fica com a mão levantada, tá joia? Tia Michelle vai vendo aqui a ordem, tá bom? Então, vamos lá? Alícia, pode fazer a leitura, Alícia. Como o eucalipto é rico em fibras e água, os colos fazem uma cento e sete. A água das folhas é o suficiente para que não terem hidratados. Essa cara que mexe tem origem ao seu nome. Qual o significado que não vem? A língua de povos indígenas da região, que esmaram a terra. Professora, a sua câmera desligou. Eu desliguei, eu que desliguei a câmera. Quando o coleguinha fala, eu desligo. Fala novamente, Felipe. Você não tá me ouvindo, Felipe? Dá uma olhada, entra novamente. Sai da aula e entra novamente. Deve ser o que é bom. Sai e entra de novo. Tá. E aí talvez melhora. Vamos lá? Teve gente que perguntou aqui no chat. A Michelle, vai fazer a leitura do texto? Sim, nós estamos fazendo a leitura do texto, tá bom? Pra lembrar o texto. Porque nós fizemos essa leitura do texto há quatro aulas atrás. Então, a gente precisa lembrar novamente sobre o que o texto está falando, tá? Por isso. Então, vamos lá. Continuando a leitura. Pode continuar agora, Adrian. Começando em agora. Agora, também o nariz e outros animais são importantes para os coalas e o corpô. Isso mesmo. A Maria explica que a água é as bactérias, né, tia? É. A água é as bactérias. A água é as bactérias que estão nas fezes da mãe. Ajudando os filhotes a digerir as fôdeas de eucalipico. Eucalipico. Não sei falar assim, não. Tá, tia. Tá. Pode continuar ouvindo, tá, professora? Ok. Assim, à medida que o filhote deixa de beber o leite da mãe, ou alimenta com esse banquete bem peculiar. 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 Que prepara para a dieta de folhas. Muito bem, Adrian. Obrigada. Agora vamos para o seguinte. Alícia, pode fazer a leitura da seguinte aqui. Além de comilões. Tia, Alícia já leu. É porque você está com a mãozinha levantada, Alícia. Aí abaixa a mãozinha, então. Lorenzo, pode fazer a leitura, então, aqui. Além de comilões, Lorenzo. Os corações são também muito, muito reguiçosas, chegam a dormir. E quase 20 horas por dia, afirma que a bioga mais que, pelo menos, tem uma boa respeito. Então, como a dieta é pouco nutritiva, precisa economizar energia pouco. E se eu dormi, a maior parte do dia, eles são ativas por poucas horas. Durante a noite, quando você deslocou para mudar de árvore. Isso, muito bem. Obrigada, Lorenzo. Continuando aqui, Maria Clara Lopes. Pode fazer a leitura daqui. Como bons preguiçosos. Como bons preguiçosos, os coalas evitam os conflitos e normalmente amam sozinhos. As brigas só ocorrem quando multiplicam um lugarzinho na água. Mas são bem grandes. Eles se comunicam com os gestos e com o Nunes. Quando brinca. Ordem, leve, com o amor. Contra Maria Clara. Ok, obrigada. Cauã, você pode fazer a leitura dessa última parte aqui? Cauã, não? Ok. Pedro Nunes, pode fazer a leitura dessa última parte? Coala são... Coalas são marsupiais. Isto é carregão. Isto é... E carregam o filhote em uma bolsa na barriga. Quando deixa a bolsa da mãe, o pequeno coala continua agarrando as suas costas. Muito bem. Obrigada, filha. Tia. Oi? Você pulou um. Só um minutinho, Laís. Depois você faz a leitura do outro, tá bom? Não, tia. Aqui você pulou um. Tá escrito assim, como bons preguiçosos. Ah, tá. Como bons preguiçosos? Não, fizeram a leitura sim, Laís. Fizeram sim a leitura, tá bom? Foi o colega anterior que fez a leitura. Tá? Foi o Lourenço. Vamos lá. Então, aqui vem trazendo muitas informações sobre os coalas, né? Muitas curiosidades, né? Então, aqui nós temos várias curiosidades. Aí, Lourenço, só um minutinho. Eu quero cinco. Lourenço, só um minutinho. Então, aqui vem trazendo várias curiosidades, né? São animais preguiçosos, né? A sua alimentação é pouca, pouco nutritiva. Por isso que eles dormem muito, né? Dormem 20 horas por dia. Então, evitam brigas e confrontam, né? Brigas. Então, são animais, assim, bem interessantes, né? Por exemplo, eles não bebem água. É uma curiosidade. Eu não sabia disso. Escoalas, geralmente, não bebem água. Por quê? Porque as folhas de eucalipto possuem muita água, certo? Então, vem trazendo bastante informação aqui nessa parte do texto. Agora, vamos para outro. Eu não lia aquela de seis. Eu li a de cima, só a cinco. Tá jóia, meu amor. Tá bom. Foi outro colega. Oi, Isaac. Vamos lá? Vamos para a próxima agora. Nós estamos na página 53, tá bom? Releitura do texto. O próximo coleguinha agora. Mais alguém quer fazer a leitura? Tia Michelle vai repetir o nome dos colegas. Levanta a mãozinha aqui em quem quer fazer a leitura. Ok. Eu quero, tia. Laís, você já fez a leitura? Não. Não? Então, pode começar, Laís, a leitura. Eu acabei de tirar aqui a página. Página 52. 53. Pode começar, tia? Pode. As fêmeas de coalas têm poucos filhotes. Por gestação, cada fêmea costuma ter só um filhote. E raramente dois. Diz a especialista quando completa nove meses. O pequeno coalo deixa a bolsa da mãe, mas continua agarrando suas costas. Com um ano. Como? Com um ano. Torna-se mais independente. Eles vivem entre 10 e 14 anos. Mas há registros de coalas com 18 anos na natureza. Contreta a bióloga. Só lembrando aqui as aspas, né? Quando nós encontramos as aspas no texto é porque é a fala de uma pessoa, tá? Aqui vem falando sobre a gestação dos coalas. Geralmente a gestação do coalo, da fêmea, dura 35 dias. Aí depois disso, o que que acontece? O coala, né? Ainda pequenininho, sem pelo ainda. Ele vai para a bolsa da mãe, que fica localizado ali na barriguinha. A gente já viu isso na aula passada. Ali tem também, né? Ali ele fica sugando o leite da mãe, se alimentando por meio do leite, né? E ele vive em torno de 10 a 14 anos. Aí quando ele está mais grandinho, ele se solta, sai da bolsa da mãe e ainda fica perto da mãe. E fica em cima das suas costas, tá bom? Tia. Sim, Pedro. Eu posso ler a segunda? Você já fez a leitura, vou passar... É, você fez a leitura anterior, não já? Agora deixa outro coleguinha que não leu ainda. Tá bom? Mas fica com essa mãozinha levantada, Pedro. Nas perguntas eu chamo você. Vamos lá, Isaac. Pode fazer a leitura do último parágrafo do texto. Tchau, Ché? Sim, Heitor. Eu queria falar uma curiosidade sobre escolas. Pode. Quando eles nadam, pesam 0,5 gramas. É mesmo? Um pequenininho assim? Não sabia que pesava tão pouquinho assim. Tá vendo? Quanto mais a gente procura, mais informações a gente tem, né? Quanto mais a gente pesquisa. É isso que é legal, isso que é bacana. Por isso que é importante sempre estar pesquisando. Vamos continuar, então. Pode continuar, Isaac. A leitura. Os escolas possuem poucos tratadores de sociedade. Algumas vezes são isso. Dinho, gostando que eu vá dizer a história muito. Cobras e asas, dados de rapidez, no entanto, isso. Um manja com muitos interesses deles, até o início do século XX. Esses bichos eram caçados que não se sentiam cias, na cia e quase que nem no instinto. Hoje, apesar de um bicho do escolar, são cidadãos que têm grandes matamentos, pessoas de eucalistas, que ameaçam sua vida. Ok, muito obrigada. Então, aqui nesse último parágrafo, né? Vem falando que eles foram quase extintos, né? No início do século XX, quase foram extintos. Então, vamos lá. Já fizemos a leitura novamente do texto. Vou, por favor, ligar aqui a minha câmera agora. Isto. Artigo de divulgação científica. Neste capítulo, conhecemos a finalidade do gênero artigo de divulgação científica. Esse texto é veiculado em diferentes revistas e sites da internet. Agora é sua vez de escrever um artigo de divulgação científica. Número 1. Converse com os colegas e professores sobre textos lidos no capítulo, relembrando cada um. Número 2. Releia o texto sobre os coalas. Foi o que nós fizemos agora, né? Em seguida, anote as informações que conseguiram mais... O tamanho do coala pode chegar a 60 a 60. Isso mesmo, Adri. Muito bem. Fez a pesquisa, né? Então, olha só. Olha que interessante. Eu não terminei. Eu só falei 60. É 60 a 85 centímetros. E vejam só que interessante. Para os pesquisadores, antes deles publicarem esse texto, este artigo, eles fizeram anos de pesquisa. Não foi assim, rapidinho. Ah, fui lá, vi o animal e pronto. Não. Eles geralmente colocam uma câmera para observar o dia a dia daquele animal, para saber que momento que ele está acordado, que momento que ele caça, que momento que ele dorme, que momento que ele se alimenta. Então, essas pessoas, cientistas, biólogos, eles ficam ali observando, colhendo dados, que é o que a gente vai fazer agora, né? Porém, nós não fomos lá, né? Lá na floresta, lá na Austrália, observar os coalas, como esses cientistas aqui, esses biólogos fizeram. A gente vai fazer com o texto, né? De divulgação científica. Então, primeiro, nós vamos colher os dados importantes desse texto. E aí, vem falando aqui, ó. Onde vive, o que come, tamanho. São os dados importantes que a gente encontra ali naquele texto. Se a gente não encontrar naquele texto, a gente pode fazer uma pesquisa, né? E pegar por meio da pesquisa que a gente fez, na internet ou alguma revista, tá bom? Vamos lá. Então, de acordo com o que a gente leu aqui juntos, né? Onde vive este animal? Vocês que vão responder pra mim. Pode responder, Cauã. Onde vive este animal? Está lá no início do texto. Floresta da Austrália. Isso aí. Nas florestas da Austrália. Os cientistas, eles fazem isso primeiro, tá? Primeiro, eles vão colher, colhendo dados. Que é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos colhendo dados antes de fazer a produção do texto, tá? O que come? Então, eles foram lá, descobriram o que come, né? Responde pra mim, Vitória. O que esses animais comem? Folhas de eucalipto. Isso aí. Folhas de eucalipto. Muito bem. Tamanho. Eu acho que no texto... Quer ver o que eu falar, Tia? Acho que lá no texto, ele não vem falando do tamanho. Aí vocês tiveram que pesquisar, não foi? Tiveram que pesquisar. Eu pesquisei, Tia. Tá? O tamanho dele pode ser 60 a 85 centímetros. Isso. Existem algumas pesquisas lá na internet que tem alguns tamanhos diferentes também, tá bom? Teve outras pessoas que encontraram outros tipos de tamanho. Porque a Tia Mishapé olhou lá. Então, tem texto que vem falando 60 centímetros. Tem texto que vem falando de 70 a 85, tá bom? Então, não tira o que vocês encontraram. Tem texto que vem falando de cerca de 60 centímetros e pesa em torno de 12 quilos, tá bom? Pode falar quem falou, Tia Mishapé. Depois eu posso ler meu texto. Eu descobri. Fala novamente, eu não escutei. Depois eu posso ler meu texto. Pode. Quem é que tá falando? José. Heitor José. Heitor, na segunda aula eu vou deixar vocês lerem o texto de vocês, tá bom? Tá bom. Eu vou deixar na segunda aula. Já separei esse tempo pra vocês. Porque são textos diferentes. Cada um produziu um tipo de texto. De acordo com as informações que colheu, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Hábitos. Quais são os hábitos dele? Heitor José, pode falar. Quais são os hábitos dele? Você colocou aí. Tem no texto. Cozinha levantada. Aham. Mais um quer falar, não? Então, vou passar pra outro coleguinha, tá bom? Maria Luísa Monteiro. Pode falar. Quais são os hábitos do coala? Tá baixinho, Maria Luísa. Fala mais alto um pouquinho. Eu queria que você voltasse um pouco do tipo de trabalho. Tá falhando o seu microfone, meu amor. Eu posso falar a segunda? Nada. Eu vou seguir as mãozinhas, tá bom, Adra? Você já respondeu umas três vezes, tá? Mas você já respondeu três vezes. Aí eu tenho que seguir a mãozinha do seguinte, tá bom, meu amor? Vamos lá, eu vou passar pra outra agora, tá bom? Pode falar, Miguel Bessa. Eu posso responder essa daqui das curiosidades? Sim, pode responder, Miguel, depois, na curiosidade, tá bom? Vamos lá. Vitória, responde aqui os hábitos, Vitória, então. Você tá com a mãozinha levantada. Hábitos noturnos. Hábitos noturnos. Você colocou só isso? Sim. Está correto também, tá bom? Sim. Meu bem, está correto. Só um momento, Lourenço. Vitória, também está correto, tá? Mas existem outras informações também. Eu quero ver o que os outros correntes colocaram, tá bom? Não existe aqui dos hábitos, certo? E acho que você fez o que você achou de interessante. Pode falar. Vou de acordo com a mãozinha aqui. Miguel, pode responder, Miguel, o hábito que você colocou. Miguel, Miguel, o Ângelo, pode responder. Você faz a leitura novamente mais alto um pouquinho? Eu não escutei. Grande parte da sua vida nas florestas, nas árvores. Ok. A parte da sua vida, eles viram e viram mais nas árvores. Muito bem. Então, quando colocou uma informação, uma informação diferente da colequinha anterior. Só um minutinho. Perdi. Vamos lá. Então, vejam só. O Miguel, o Ângelo, falou um hábito, né? E a Vitória falou outro hábito, tá? Correto. Não está errado. Mas alguém quer falar de algum hábito diferente, né? Que encontrou no texto? Fica com a mãozinha levantada. Isso. Arthur Vanzelé. Pode ligar seu microfone e falar os hábitos que você encontrou. Geralmente, vivem sozinhos e apresentam hábitos noturnos e crepuscular. Muito bem. Muito bem. Ótimo. Júlia Araújo, que está com a mãozinha levantada. Você quer falar também sobre os hábitos que você encontrou? Sim. Comer e dormir. Os hábitos dele, né? Comer e dormir. Ok. Lorenzo, você quer falar os seus hábitos? Os hábitos que você encontrou? Eu botei passam o dia inteiro deitadas, comendo, coisas e dormindo. Isso aí. Muito bem. Todas as respostas de vocês estão corretas. Alguns colocaram menos, outros colocaram mais. Pode falar, Eduarda Trancoso. Que pediu a fala lá no chat. Ok. Tia Michele colocou aqui uma sugestão, tá bom? Passam o dia inteiro deitados em árvores, comendo folhas e dormindo. São os hábitos diários deles, né? Para descobrir isso, foi preciso muita pesquisa, né? Observar, observação. Geralmente é isso. Primeiro os cientistas observam, coletam livros, para depois publicar, para fazer o texto, depois publicar o seu texto, o seu artigo. Agora vamos nas características. Agora vamos nas características. Características é como ele é, tá bom? Tem no texto, mas vocês podem também ter buscado em outras pesquisas também, não tem problema, tá? Como ele é. Vamos lá. Tem alguém que quer responder essa parte das características? Levanta a mãozinha para a Tia Michele. Ok. Pode responder, Alícia. São marsupiais e mamíferos e ele estão tão fortes. Nossa, tá tão baixinho, Alícia. Tá muito baixinho. Fala de novo. São marsupiais. Isso aí. Mas só colocou isso só, Alícia? Tá certo, não tá errado não, mas acrescenta mais alguma coisinha, tá bom? Que a Tia Michele vai dar aqui de sugestão. Matheus falou que pesquisou. Fala aí, Matheus, então, qual foi a sua pesquisa em características? Falou lá no chat? Hum, bastante. Não, quer falar não? Arthur Vanzelé, você quer falar essa parte das características? É um animal vertebrado, herbívoro e marsupial. Isso, muito bem. Tá vendo? Já o Arthur, ele pesquisou em outros meios, né? Não só nesse texto que a gente fez a leitura aqui. Mas alguém quer responder? A Michele tá dando liberdade pra vocês responderem. Nas características. Mais alguém? Vitória, pode responder o que você colocou. Os coelhas são parentes dos cangulôs, gambás e outros animais conhecidos como marsupiais. Lorenzo, pode responder o seu, Lorenzo. O tia, eu botei nas características, são bons, preguiçados, evitam os confrontos e andam sozinhos. Ok, também são características, né? Mas é importante vocês complementarem. A tia Michele colocou aqui um pouquinho a mais, tá bom? Então escrevam aí no cantinho, no espaçozinho. Olha só, geralmente eles têm cabeça grande, focinho curto, os olhos são separados, né? Eles são mamíferos marsupiais, né? Mamíferos são os animais que mamam, que se alimentam do leite da mamãe, tá bom? Marsupiais são aqueles animais que têm aquela bolsa na barriga para carregar os seus filhotes. E tem também pele macia, né? Lá no final do texto ele vem falando da pele macia. Que esse animal, ele foi durante muito tempo caçado pelas pessoas, né? Devido a sua pele macia, tá? Então vocês podem complementar aí nas características, tá bom? Aí, crianças, o que nós vamos fazer agora? A tia Michele vai finalizar aqui a primeira aula. Na segunda aula, quando a gente retornar às 14 horas... Tia, não, por favor, eu tô copiando. Não, a tia Michele não vai tirar, não. Lourença, a tia Michele não vai tirar. A tia Michele só vai encerrar a aula, tá bom? E aí, nas 14 horas, nós vamos dar continuidade à nossa pesquisa. E aí, eu vou deixar vocês fazerem a leitura do texto de vocês. Combinado? Então eu vou encerrar aqui a... Eu também, a tia, tá porque eu tô copiando. Será que eu não vou tirar? Lourença, a tia Michele não vai tirar. Pode continuar copiando. Então, ó, uma boa tarde a vocês. Um beijo. Quem já copiou pode sair da aula, não tem problema. E volta às 14 horas, tá? E quem não termina de confiante, a tia Michele vai deixar aqui disponível pra vocês, tá bom? Só vou encerrar a tradução. Tchau, tchau.